Que você não venha sair daqui encantado com a roupa que alguém está vestindo Mas que você venha sair daqui cheio do Espírito Santo Pra conseguir mexer nas tentações da vida Então eu pedindo nessa noite, Espírito Santo Eis a minha geração, Eis a minha geração Espírito, enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Enche-me com o belo poder Pois em ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Você pode colocar as mãos no seu coração, se eu for conta, cantar Espírito, enche o meu ser Pois em ti eu quero ser Espírito, enche o meu 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 ser Amém. 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 É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Eu posso esperar Eu posso depender É a presença que me sustenta É a presença que me mantém de pé É a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença Aprenda os seus olhos para este lugar Tem jovens sedentos Tem jovens que desejam ir mais sul É a Tua presença Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Fala pra mim Pai, eu amo a Tua presença Pai, eu amo a Tua presença É 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 a Tua presença Você vai ser um canal de Deus na vida da sua vez E a daia se embarazou 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 E desde o meu amor Tudo que eu mais quero é o exibir Me conta com amor a amor Tudo que eu mais quero é o exibir E o servo de mulher Tudo que eu mais quero é o exibir Me conta com amor a amor E a daia se embarazou E a daia se embarazou Tudo que eu mais quero é o exibir Tudo que eu mais quero é o exibir Amém. 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 Amém.